E aí, pessoal, firmeza? Estamos começando mais vídeo aqui no Caos e baixar os rolar de hoje, tô com meus amigos. E aí, pessoal, beleza, mano? Tranquilo? E aí, beleza? É, tô com sinal, mano. E hoje tem super rolê, mano. É, tem rolê dos gols G5 com os alunos, mano. Vamos pegar aqui o tio da piru. Ixi, mano, tá soltando a viatura hoje aqui. Aê, o tio da piru chegou. Aê, mano. E aí, tio, beleza? E aí. Tranquilo? Aê, chegou. Demorou, hein, mano? Vamos aí, pessoal. Vamos entrando, vamos entrando. E aí, tio, mano? Fecha as portas aí, que hoje aqui é só nós, hein? E aí, hoje vai ser o quê, tio? Vai ser o rolê dos gols G5 mesmo? É, pô. Lá no ferro velho lá. Aê, beleza, mano. Estamos aqui com nossos amigos tudo. Então vamos lá, mano. Vambora, vambora. Acelera aí, tio. É lá no ferro velho lá? É, pô, hein? Ah, beleza. Fechou. Então vamos aqui, aguardando aqui, olhando aqui a paisagem. Calma aí, tio. Calma aí, tio. Ah, dá uma segurada aí, velho. Vamos lá? Ó, o tio daqui tá acelerando tudo na Kombi, ó. E a Kombi tá zero, hein? Olha, mano, o interior dela, bem legal. Escolarzão monstro, ó. Vamos lá, tá eu e meus dois parceiros aqui, ó. Vamos lá, encostando lá. Calma aí, tio. Calma aí, tio. Olha. Que da hora. Vamos lá, vamos ver. Ixi, cara. Parece que não tocou alguma coisa ali, hein? Eita, cara, ó. Ixi, mano. Olha o que aconteceu ali. Ixi, tio. Vai ter que... Dá pra passar aí? Olha, mano. O que aconteceu sem sair? Pode passar? A gente vai passar os caras ali, ó. Ixi, será que a Kombi passa? Vai passar do outro lado aqui. Olha. Ixi, mano. Olha. Aê, tio. Desce aí, tio. Pra abrir a porta pra... Ih, são os carros lá, mano. Caramba, são os carros top, hein? Vamos pegar o tio ali e abrir pra nós sair. Ó. Pra ele abrir ali. Aê, boa. Aê. Aê, tio. Obrigado, hein, tio. Valeu, hein? Valeu, tio. Aê, Vitor. E, Ronald. Seus carros é qual? O meu azul, hein? O meu azul, ó. Olha que carro da hora, mano. Ô, pessoal. Nós vamos dar um rolê aonde? Vamos dar um rolê aonde, pessoal? Vamos lá pra... Vamos lá pra Série Burger lá? Vamos? Bora. Deixa eu aqui ligar meu carro. Vamos no comboio. Vamos no comboio. Puxa o comboio, Ronald. Puxa o comboio. Espera ali o amarelo vir. Vamos por aqui mesmo, mano. Senão as viaturas... Ixi, ainda bem que as viaturas saíram, ó. Vamos no comboio assim mesmo. Olha só que da hora, mano. Vamos andando. Vamos andando, pessoal. Vamos andando aqui um do lado do outro. Já, já que a gente já colocou uns carros aqui já pra acelerar. Aí, o tio da Piroteco vai colar com nós também, mano. Olha. Aí, tio. Vai colar com nós. Colar com nós, mano. Colar com nós. Colar com nós. Aí. Ixi, o meu carro tá bem rebaixado, mano. Tempo de atenção, não, tio. Vamos lá. Ó, passando aqui pela lombada. Ixi, tem que passar bem de lado. Vamos passar aqui de lado também, ó. Ó. Que nossos carros tão baixos, super baixos, ó. Andando aqui no comboio. Na hora que a gente chegar lá, cara. Já vou chegar lá. Já vou ligar logo o som no último volume. Ó. Vamos andando aqui. Pera aí. Andando aqui de boa. Ó. Tem que andar tranquilo, mano. Se não andar tranquilo, já vou andar já com os porta-malas abertas assim, ó. Já vou deixar também aqui até o RGB ligado. Vamos lá. Vamos virar aqui, ó. Aê, mano. Boa. O tio da Pro já tá lá, ó. Vamos na SEB. Não, vamos lá. 24 horas. 24 horas. Vamos lá na 24 horas. Bora. Só seguir direto. Só seguir direto. Vamos por aqui, ó. Cadê vocês? Cola. Só cola. Só cola. Acelera tudo, mano. Vamos por aqui mesmo, que é mais rápido, ó. Acho que lá na 24 horas eu acho que não vai ter viatura, não, mano. Vai ser bem melhor pra nós. Então já vamos pegando aqui. Já vamos acelerar tudo. Ó. Vamos frear aqui agora. Deixa eu ver onde eu vou virar. Eita, errei a rua. Aqui a rua tá... Eita, outra rua, outra rua. Cara, errei a rua da 24 horas, ó. Caramba. Beleza. Ó, o tio da Pígua já tá ali com nós. Encostou mesmo. Então, beleza, mano. Vamos deixar aqui mesmo no meio da rua, ó. Vamos fechar a rua hoje, hein. Hoje a gente fecha a rua. Já deixo os carros aqui posicionados já, ó. Que vamos começar então aí o SuperSum aqui com os alunos. Beleza, pessoal? Então, se liga só. A gente é lixo a coisa. E aí, mano? Tamo aqui curtindo o som daquele jeito. Eita, 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 eita. Eita. Vixe, vamos... Vixe. Vixe, vixe. Vixe. Vou dar fuga, vou dar fuga, vou dar fuga. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Vixe, mano. A Viatrona já pegou o tio da Pígua. Bora, 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 bora. Vamos. Ole. Vixe, vixe. Já apareceu a força tática agora. Eita, agora nos arrumou, hein? Eita, mano. Pegou o tio da Pígua. O tio da Pígua já era, já foi, hein? Vamos vermelho, vamos vermelho, vamos vermelho. Vixe, mano. Tá vindo ali os caras. E agora? O que será que eu vou fazer? Ixi, vai capotar, ó. Aí, foi de boa, foi de boa, foi de boa. Olha lá. Ixi, mano. Os caras ficam pra trás, hein? Opa, freia. Vamos acelerar aqui o nosso golzinho aqui. Eles não vão levar, não, hein? Vamos ali olhar pra trás. Vixe, pior que tá todo mundo ali correndo. Vamos ali acelerar, vamos acelerar, vamos acelerar, mano. Bora, bora, bora. Vamos que vamos. Opa. Vai golzinho, vai golzinho. Ixi, cadê, cadê? Opa. Ixi, foi pro outro lado. Ih, vai arrumar nada, hein? Os caras vão arrumar nada, ó. Deixa eu olhar pra trás. Ixi, a viatura... Ih, eu sou o moleque que tava vindo a velocidade. Ixi, chegou mais uma. Ixi, chegou mais uma. Eita, mano, e agora, velho, agora chegou a viatura, hein? Olha. Ixi, mano, tá um. Ixi, uma bateu ali, ó. Será que são três viatura? Ixi, agora ficou difícil, hein? Vambora, 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 vambora. Olha, e agora, hein? Calma, 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 calma. Freia. Olha lá, a viatura tá vindo junto com nós. Estamos de golzinho, mano. Golzinho não dá muita coisa, não. Vamos ver, deixa eu olhar pra trás de novo. Beleza, tá tranquilo, tá tranquilo. Por enquanto, a gente tá com a vantagem. Deixa eu olhar pra lá. Deixa eu olhar mais pro outro lado. Cadê? Vamos, 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 vamos. Acelera, acelera. Colou, colou, ó. Ih, bateu na pedra, mano. Ixi, bati também, ó. Costa, não. Eu vou encostar, não, vai encostar, não, vai encostar, não. Eu ia chamar na seta, eu chamei na seta, ó. Ixi, tomei bração, tomei bração, hein? Ixi, mano, você me empurrou. Fuga de ré, fuga de ré, fuga de ré. Eita. Ah, não, vai, vai. Isso, valeu, valeu. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Aê, moleque. Epa, freia. Eita, o golzinho tá indo. Vai, golzinho, vai, golzinho, vai, golzinho, vai, golzinho, vai, golzinho. Vai, golzinho. Ixi, entrou no beco, entrou no beco. Entrou, entrou, entrou. Bora, 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 bora. Opa. Vamos que vamos, vamos que vamos. E agora, se é que já dá pra mim me esconder? Eu acho que dá, hein? Será, será? Vamos aqui olhando, olhando um lado, olhando o outro. Será que já vai dar pra mim me esconder, velho? E tá difícil, é a cidade que tá cheia de BT, mano. Será que dá pra mim me esconder, mano? Ixi, cara, ó, tem um ali lá atrás. E agora, hein? E agora? Acelera tudo, acelera tudo. Vamos ver. Deixa eu continuar olhando pra trás. Acho que ele não viu, não. Acho que ele não viu onde a gente... Eita, cara, ó. Bati sem querer. Eita. Nossa, como eu coloquei meu gol. Mano do céu. Já era. Parou, 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 parou. Ah, não, mano. Perdeu, perdi, perdi, perdi. Perdeu, perdi. Vou descer, vou descer, vou descer. Mano, olha como eu parei meu carro, velho. Ah, não acredito nisso, não. E perdeu. Ixi, perdi, perdi. Ah, não acredito, não, velho. E aí, senhor? Olha como eu coloquei meu carro, mano. Como que eu fiz isso? Pois é, isso é dança. Dança complicou. E aí, senhor, não deu, né, senhor? Infelizmente, não deu. E aí, senhor, vou pra onde agora? Agora? Ahn? Já que não tem como pegar seu carro mais, né? Hum. Você já perdeu na viatura, beleza? Beleza, beleza, senhor, beleza. Ah, os caras pegou, mano. Não acredito, velho. Olha. Os caras foram ligeiros, hein? Bom, já tá aí acompanhando já, ó. Já vai acompanhar nós? Ó, os ventos vão acompanhar? Aí já era, mano. Não teve nem... Mano, como que o carro pagou daquele jeito, velho? Mano, tô desacreditando. Ih, chuta, ele já começou a capotar, ó. Opa, vamos com calma. Então, assim, pessoal, vou ficando por aqui o Fátima. Valeu, tamo junto. É nóis.